Dizem com outra pessoa Trocou o meu amor que era tudo seu E mais agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa O sofrimento passageiro do instante acaba Vou conservar todo esse amor quem sabe me usar Não quero ver Ainda não vi me procurar Sei que vou ser mais feliz Sei você pra trabalhar E foi você que me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Ainda não vi Fiquei com outra pessoa que não era ele Fiquei com outra pessoa que não era ele Estou com o meu amor que era tudo seu E mais agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mais uma hora Agora passa o sofrimento passageiro do instante acaba Vou conservar todo esse amor quem sabe me usar Não quero ver você sofrer E foi você que me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Não quero ver você sofrer Pra não me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra trabalhar Foi você que me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Mas a banheira misturou Nas marquejadas Aqui tá no céu Tem que esperar Olha o teu sangue Eu quero é ser feliz Abaixando o seu coração Olha o padrão Olha o padrão Eu te enquei mal Eu te enquei mal Eu te enquei mal Eu te enquei mal Olha o padrão Olha o padrão Que ela dança Quando me diz o beijo Sabe como é Morena do cabelo Cacheado Olha os verdinhos Ela e tá quando tocado E olha o padrão Que ela dança Dessa mulher Quando me diz o beijo Sabe como é Morena do cabelo Cacheado Olha os verdinhos Ela e tá quando tocado Me aceita Que você não quer Embora a emoção Começou a virar É sempre de mulher E é independente Sabe muito bem E me quer Mas ela me aceita Me torcendo quebrar Embora a emoção Com visão A vira É sempre de mulher E é independente Sabe muito bem E me quer César Bateiro Escrevo Nas a beijar Olha o padrão Que ela dança Dessa mulher Quando me diz o beijo Sabe como é Morena do cabelo Cacheado Olha os verdinhos Que ela e tá quando tocado E olha o padrão Que ela dança Dessa mulher Quando me diz o beijo Sabe como é Morena Do cabelo Cacheado Olha os verdinhos Que ela dança Dessa mulher Que ela dança Para a emoção Com visão A vira É sempre de mulher E é independente Sabe muito bem O que quer Mas ela me aceita Dessa mulher Que ela dança Dessa mulher Para a emoção Com visão A vira É sempre de mulher E é independente Sabe muito bem E é independente E é independente Se não A meu piselo Não vai ter É independente E é independente Mas entreterimento A meu piselo Não vai ter Sucessos a maquina estilizada No chão de invernal Olha os verdinhos A minha vida não tem graça Sem você E é independente E é independente Não encontrei Não encontrei Não encontrei um beijo Melhor que o seu O seu sorriso Foi desenhado Perdeu Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa Perdoa tudo Que eu te fiz Volta Amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Sair pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer mais saber Porém não me escuta Eu amo Você Tô com saudade Tô com saudade E volta A ser minha verdade Tá passando A luz A razão Ele É É É Amor Está na hora Da gente voltar E nada certo Eu sei de lá E eu de cá A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Não encontrei Um beijo Melhor que o seu O seu sorriso Foi desenhado Por Deus Vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta A volta Do rameiro Volta E eu estou Sa freshmen Volta Me doa tudo Que eu te fiz Conte amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Sair pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer mais saber Porém não me escuta Eu amo você, tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente já descer Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar amor e o resto cuida de eu E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu E não vai faltar amor e o resto cuida de eu Apaixonar os orações Apaixonar os orações Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Paga pra ver, opa, a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Me lembra da gente no seu quarto nobreu Embaixo do seu endendor Não vai saber o que fazer o quê? Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se sempre, sempre quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se sempre, sempre quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver, opa, a gente cresceu E tudo que eu te dei Lembra da gente no seu quarto nobreu Embaixo do seu endendor Não vai saber o que fazer Na sepinha, mas não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Não vai saber o que fazer Quando a manhã me bater O silêncio faz em minha voz E se weer Também não vai saber o queются Ou não Eu uso o ímbro do prêmio Bobé BLCK Brasil Difícil Só por enero Os attistas Olha o que rico do novo aqui Lo apont Tem vez Se sim Joga minha menina pra vaqueira Olha que porra pra ser porra, tem que ser do interior A banda vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar e porra A banda vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar e porra E eroeiro, eroeiro, o povo gosta É do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta É do piseiro, poeira levantou e respeitou E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Olha que eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantou, carica e não desabaqueou Olha que porra pra ser porra, tem que ser do interior A banda vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e porra pra ser porra, tem que ser do interior A banda vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando E eroeiro, eroeiro, o povo gosta E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira! E eroeiro, eroeiro, olha que eroeiro O povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro O povo gosta do piseiro Em nome do Pax relateho, também dos Chav em Ritone Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me ligou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou coisa e me chamou de alto, porque ela Olha aqui que ficou, ficou E já amado de amor, e ela sentou e gostou Revolou coisa e me chamou de alto, porque ela Sentou e gostou, ficou e gostou E já amado de amor Olha o pezeiro do rote E ela me ligou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me ligou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou coisa e me chamou de alto, porque ela sentou e gostou Revolou coisa e me chamou de alto, porque ela sentou e gostou E ficou e me ligou e quer mais de novo Valeu, pezeiro do rote Valeu, pezeiro do rote Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Ei! E olha tudo, eu apareço na balada e porque eu amo Olha aqui, toma Olha aqui, uma bagaça, o ar, senhor, senhor E olha aqui, tudo, eu apareço na balada E olha tudo, eu apareço na balada e porque eu amo Olha aqui, a saca, a cana, olha aqui, a cana Gente, é minha ação, não vou me encher, não quero achar E eu vou ter que descontar Se esse era o problema, eu vou ter que descontar Porque eu não quero mudar Eu não quero mudar Eu não quero mudar, eu não quero mudar Ei! Do nada Olha, do nada, eu apareço na balada Porque eu amo Olha aqui, toma E olha aqui, do nada, eu apareço na balada Do nada, eu apareço na balada e porque eu amo E olha aqui, do nada, eu apareço na balada e porque eu amo E olha aqui, do nada, eu apareço na balada e porque eu amo Não soubata, 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 não Eu vou ter, e eu vou ter que te encontrar Porque eu não quero mudar, eu não quero mudar E porque eu não quero mudar Ei, no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço Porque eu apago a chorrada e tomo, 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 tomo E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada E olha aqui no nada eu apareço na balada O que é isso? O que é isso? Agora faz o quadradinho Olha aqui só o talentinho Agora faz o quadradinho Olha aqui só o talentinho E só o talentinho Agora faz o quadradinho E só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho E só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho E aqui só no talentinho E só no talentinho R.P. Tom, Tom, onde o pinteiro do rádio É madrugada no marido Dia 12 de outubro, primeira cavalgada E Nossa Senhora Aparecida no Arena Pedro Neto O show de verdade Não é nada, graça, hein? E olha o que que é isso Mas novinha do baile entrando em conflito É que de ela saindo O calvinho é mais alento Vai, quem sabe mais? Vai, começa o combate E vai, começa o combate O calvinho é mais alento E vai, começa o combate E olha o que que é isso A novinha do baile é tanto em convito É que de ela está rolando um abdito E dá-me relaxa lento Marão dos salgados, tamo show Vai conversar o combate E soca, soca, toma comigo Vai com outra filha que só é louca E soca, soca, toma no biba, biba Convolta, soca, soca, e toma E soca, soca, toma, toma Biba, te convolta, e soca E soca, soca, toma no biba, biba Convolta, soca, e toma, e bebe A novinha do baile é tanto em convito Peraí, para baixar o nosso coração A novinha do baile é tanto em convito O meu deseiro do rame Olha o pesão do doce, abaixando o seu nasce Olha o zanadinho do rádio, já encontro o seu veneno de morto Só o pede de sangue Igual quem tem o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais estreito Não bateu esse pente forte Onde tem que ser distrito Enxergar sem sentimento Enquanto que teoricamente Tenha que ser Apenas Júlio, o baralho do coração é diferente Me diz como é E como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Demais do que eu sei que só faz a voz selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Olha, seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto A uma decidida e forte onde tem que ser de certo Enxergar-se sentimento e corpo que teoricamente fica Apenas um objeto E cadê meu anjo? Falou vivendo no chão E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que eu sei que só faz a voz selvagem É no TV acordar sem maquiagem É no TV acordar sem maquiagem Faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente tá? Se você beijar na minha boca Vira a mão na certa Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor Mas vai por mim a gente se compre A tampa é a panela Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Pode só ficar apaixonado Eu sou a nação Tá faltando Na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente clara Se você beijar na minha boca Vira a mão na certa Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor Mas vai por mim a gente se compre A tampa é a panela Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor E se você beijar na minha boca E se você beijar na minha boca Vira a mão na certa Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor Mas vai por mim a gente se compre A tampa é a panela Ai, 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 ai Eu gosto da direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Quando fizeram no rock Antes eu fico da onda E a mulher começou Hoje foi amiga cedo Que pra dar pra ela Davi, eu só saio mesmo Eu tô na barquejada E não tô nem aí Talvez cansado Eu saí, foi pra curtir E quando chego em casa É sempre a mesma discussão É por isso que eu saí Não atendo a ligação E pode ligar E aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor, pode ligar O paredão da alta E não tá dando pra falar Pode ligar Meu amor E aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor Pode ligar O paredão da alta E não tá dando pra falar Pode ligar Pode ligar E não tá dando pra falar E aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor Pode ligar O paredão da alta E não tá dando pra falar Pode ligar E aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor Pode ligar O paredão da alta E não tá dando pra falar O paredão da alta E não tá dando pra falar O paredão da alta Olha, desculpa a ousadia, no que eu vou falar Mas eu não entro ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você me maturou Meu olho no ar da bunda foi quem me conquistou E quero quebrava do meu cabelo, desculpa meu bagulho toda seca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui, desculpa na segunda-feira Quanto quebrava do meu cabelo, desculpa meu bagulho toda seca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui, desculpa na segunda-feira Meu coração é bandoleiro E é assim mesmo o amor do meu bagulho E olha, desculpa a ousadia, no que eu sou filha, no que eu vou falar Você quebrava do meu cabelo, desculpa meu bagulho toda seca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui, desculpa na segunda-feira Se ficar comigo é assim, tu pega aqui, desculpa na segunda-feira Oh, 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 meu coração E eu te desenho no parque da serra Fizemos aqueles filhos raros Pera aí, gente Baby Olha o pezinho do rato